Uma das coisas que o estudo nos mostrou não é muito diferente, digo eu, do que acontece na sociedade em geral, que é este tipo de situações de pandemia e de crises acaba sempre por afetar mais aqueles que estão numa situação já mais desprotegida e quando nós vemos que 75% das pessoas que tiveram alterações no seu trabalho são aquelas que ganham menos de mil euros por mês, isso mostra que desafios é que nos traz a pandemia ao TV Trabalho, para quem está a trabalhar nestas condições? É importante começar por dizer que os desafios estavam lá, já para o jornalismo muitos deles, portanto aquilo que a pandemia veio fazer, como a muitas outras áreas, foi agravar ou de certa forma reforçar muitas dessas coisas. Os desafios quais eram? A sustentabilidade do setor, desde logo, como todos sabemos, modelos de negócio que falharam sucessivas vezes, a precariedade laboral estava mais ou menos instalada, os vínculos laborais já eram muito incertos ou até inexistentes, os salários eram baixos, como este estudo também o demonstra, havia já uma ausência de progressão na carreira, portanto o diagnóstico está feito, está feito há muito tempo e portanto o que é que o teletrabalho vem mostrar? Vem de facto mostrar que quem era desprotegido mais desprotegido ficou, de facto, não é? Portanto há aqui, um quarto das pessoas reconhece que teve um efeito salarial, a pandemia teve no seu salário um efeito e isso é de facto algo preocupante. Nós devemos recordar também que um terço do jornalista já num estudo de 2017 trabalhavam sem vínculo em Portugal. O que é que isso quer dizer? Dado que nós não temos freelancers ou que podemos contar pelas duas mãos quem efetivamente é trabalhador independente, é fazer jornalismo, digamos assim, estamos a falar de trabalhadores precários, um terço já. Esse um terço ficou pura e simplesmente sem trabalhar de repente, na maior parte dos casos. E eu dou-vos um caso, só porque é um caso paradigmático, o Global Media Group, que como sabem está em lay-off, é o maior grupo que está em lay-off, o maior grupo que fazia foto-reportagem, portanto tinha foto-jornalistas, todos numa outra empresa chamada Global Imagens que deixou de funcionar. E portanto isto envolve muita gente, esses tais trabalhadores independentes. O que é que também trouxe o teletrabalho? Bem, uma série de ferramentas, como já aqui dito, acho que as tivemos que nos habituar, que não dominaram muitas vezes. Eu acho que apesar de tudo houve uma capacidade dos jornalistas e das empresas jornalísticas, eu também, trabalhando na Lusa, só posso falar com propriedade sobre o que a Lusa fez e acho que de facto na Lusa houve um acompanhamento muito próximo de toda esta passagem para casa, não é? Agora, há de facto novas ferramentas, há novas formas de fazer e isso também é uma novidade. Agora, há aqui um outro lado e o que me parece mais perigoso, eu não sei se consigo dizer como o Alexandre Martins, de que nada, isto não tem nada de positivo, até porque eu temo que isto tenha vindo para ficar de facto e portanto é bom que comecemos a encontrar se calhar as partes também, há algo, haverá de positivo nisso. certo tem que, deve ser sempre, o teletrabalho deve ser sempre por mútuo acordo entre o trabalhador e uma empresa, não é? Não pode ser uma obrigação para todas as partes e certo é também que algo que já tinha alguma tendência para se diluir desapareceu por completo e isso é a linha de separação entre o espaço de trabalho e o espaço privado, o espaço casa. O trabalho invadiu a vida privada, a nossa vida privada, incluindo a vida privada dos jornalistas que também a têm, porque também são trabalhadores. Isto é óbvio que não é uma profissão das nove às cinco, é óbvio que não é uma profissão que se faz de segunda à sexta e se descansa ao fim de semana, todos sabemos isto, mas não deixa de ser trabalho porque de outra forma não estaríamos a discutir o tema que relaciona o jornalismo com o teletrabalho. O jornalismo também é um trabalho, os jornalistas também são trabalhadores e portanto têm direito a desligar, a descansar, a não fazer nenhum no seu tempo de lazer. Isto já era muito complicado, como todos sabemos, com os e-mails no telemóvel, os grupos profissionais no chat, tudo isto já complicava imenso, o direito a desligar no sentido de tens que desativar mais uma série de coisas no telefone para efetivamente dizer que estás desligado. Com esta, a dia em casa é que se estás em casa não estás a fazer mais nada, é este o raciocínio e de formas que durante 24 horas podem estar a telefonar a pedir qualquer coisa. Acresce que os jornalistas também são pais, mães, filhos e filhas, na maior parte das vezes tiveram pessoas a cargo durante, tiveram que tenham, pessoas a cargo durante esta pandemia, que tiveram que conciliar com um trabalho que de repente passou por uma esfera onde não estava e muitas vezes em condições quer domésticas em que estava a gente em casa, portanto uma série de rotinas que se alteraram profundamente e essa conciliação não foi, não foi, não é, nada fácil como a profissão que de facto não é das 9 às 5 e em que se pode receber um telefonema fora de horas quando já se está nas funções mais de cuidado dessas pessoas que temos a cargo e isso de facto foi extremamente, foi, eu acho que está a ser, não nos esqueçamos que muitos jornalistas, nomeadamente os da Lusa, têm filhos ainda em casa, porque são aqueles que não puderam voltar às escolas e portanto vamos ver o que é que vai acontecer em setembro. Há aqui um desafio também que me pareceu muito interessante que resulta também destes resultados preliminares do estudo, que tem a ver com o rigor da informação, eu acho que já todos antes de mim falaram sobre isto, mas este reconhecimento dos próprios jornalistas em uma taxa tão elevada, 80%, em que terá havido um impacto, não é, reconhecem um impacto no rigor da informação, é algo que nos deve preocupar no sentido em que é nesse rigor da informação que assenta a credibilidade da profissão e a confiança do público que o Alexandre falava há pouco, não é, isto é de facto, há aqui, vamos lá ver, o teletrabalho obviamente teve um impacto brutal na forma como nos relacionamos e a redação é muito importante, mas o que é um facto também é que o jornalismo já não ia ao fim do mundo, já ia muito pouco ao fim da rua e a redação não chega, porque o importante na verdade era estar na rua e nós continuamos a não estar na rua e a rua, como disse bem a Leonete, não está proibida, nunca está para os jornalistas. Aliás, houve casos, um dos quais da Lusa, inclusivamente, em que houve uma tentativa de obstaculizar o trabalho jornalístico, nomeadamente na fronteira entre Portugal e Espanha, numa terra de ninguém, chamemos-lhe assim, não é, porque a Lusa foi pedida a passar para o lado espanhol pelas autoridades espanholas e de modo que as autoridades portuguesas não tinham nada a ver com isso, já as autoridades espanholas também disseram aos sindicatos espanhóis que é assim, portanto ficamos assim todos mais ou menos, o que é certo é que houve uma queixa dos jornalistas em si, o sindicato no caso participou a queixa a quem de direito, nomeadamente às federações internautárias, das quais faz parte, e a jornalista seguinte que lá vai, que é do Diário de Notícias, que eu saiba, foi, passou. Normalmente ninguém fez nenhum tipo de pergunta e portanto estas coisas o jornalismo, sempre que nós apontamos que o estado de emergência não tinha suspendido a democracia, não tinha suspendido a liberdade de informar, as coisas mais ou menos se resolveram. Houve casos em que tivemos que o fazer também, quer dizer, acho que ninguém estava à espera que isso não acontecesse, sobretudo porque às vezes há uma tendência, ainda agora nas autoridades locais, assembleias municipais, reuniões de câmara, reuniões que são de caráter público que não foi suspenso com estas outras medidas, há uma certa tendência às vezes para não permitir que os jornalistas acedam à informação. Mas portanto, tempo e disponibilidade, aí está, era algo que já faltava, não foi agora. O teletrabalho que veio tirar o tempo e a disponibilidade, não pensemos nisto. Como não foi o teletrabalho que tirou a reflexão coletiva, a reflexão coletiva. E nós temos, atenção que estamos aqui todos a falar de duas casas, a luz e o público muito especiais nesta matéria, têm tudo a funcionar, têm conselhos de redação, têm trabalhadores, têm delegados sindicais, são casas onde o debate interno ainda se vai fazendo, mas convenhamos que não é esse o panorama, isso lamento informar-vos, não é todo o panorama geral, em termos de reflexão interna e dessa importância de facto de discutir uma ideia de ter pessoas ao lado para discutir. Portanto, há de facto aqui uma série de desafios que se agravaram e o problema disto também é que alguns provavelmente terão vindo para ficar e vamos ter que lidar com eles. A pergunta que se impõe agora, de facto a uns e outros, porque reparem, o impacto da pandemia não é o mesmo na USA que pertence ao setor empresarial do Estado do que no outro órgão de comunicação que seja privado, mas à USA importa muito aquilo que se passa nos outros órgãos de comunicação porque é para eles que trabalha, não é? Portanto, tudo isto está relacionado, o setor é um só. Portanto, a pergunta que se impõe a uns e outros é como é que o jornalismo vai sair disto? Que era uma pergunta que já se impunha antes disto, agora só se tornou mais premente. Infelizmente, e sendo eu muito, muito otimista, não tenho otimismo que chegue para vos dizer que vai sair melhor. Não me parece, assim à partida, que se possa dizer que vai sair melhor. Neste caso, eu acho que não vai ficar tudo bem. Agora, ficará melhor ou pior, é certo? Consigamos agora prevenir, e este tipo de espaços de reflexão e de debate são muito importantes, e proteger também, não é? E isso não está a ser devidamente acautelado, nomeadamente, no debate político, ou seja, por exemplo, o setor e a questão da sustentabilidade do setor tem tido um apoio muito, muito forte do Presidente da República que não encontra, não tem encontrado, necessária correspondência num governo que se quer desnorteado, não é? Que se divide entre a tutela, que efetivamente parece ter alguma diferença em discutir isto, mas esbarra numas finanças que subvalorizam completamente uma questão que é fundamental para a democracia. E portanto, continuamos apenas a ter uma ajuda que nem sequer extraordinária é de 15 milhões para um setor que já existia e ela foi antecipada, não é uma medida extraordinária, é provavelmente um dos únicos setores que não tem uma única medida extraordinária três meses depois de ter instalado uma pandemia que já provocou um despedimento coletivo, pelo menos, num grande grupo chamado Empala, que tem vários play-offs ainda, não é? Que tem mais, continua a ter ainda, que tem uma série de trabalhadores supostamente independentes, mas que na verdade são precários, sem trabalhar, e que tem um nível… O nível de jornalistas que assume já ter pensado deixar a profissão ou mesmo ter deixado a profissão. Isso é algo que nos deve preocupar, porque esta profissão exige investimento, se vocês vão ter um nível de ensino dos jornalistas, ele é bastante elevado, e portanto há todo investimento educacional e profissional, é completamente desbaratado, porque as pessoas ficam perante uma situação em que têm que fazer outras opções.